E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com mais Phoenix Point. Dessa vez vamos para essa missão aqui chamada The Gift, que vai acabar em 13 dias. Vamos ver o que vai rolar. Ok, The Gift New Athens. Nosso time chegou no abrigo dos Sinedrions, mas antes de celebrar uma tempestade sísmica atacou todo mundo e várias espécies desconhecidas de pandorã desceram dos céus e algumas saíram dos buracos. Que isso, mano? Ok, vamos lá. Vamos lutar. A porra. Caraca. Tá cheio de pandorãs, mano. Tem bicho voador, mano. Tô preso. Eu preciso ir para um avião que tem... Beleza. Evacue todos os operativos. Pra onde é que a gente evacua? Vamos olhar aqui... Aqui na frente. Beleza. Evacua lá na frente. Ok. Eu posso fazer uma diferença. Beleza. Vem pra cá. Você, Omar. Dá aquele pulo. Cadê os inimigos? Porra, ninguém. Nenhum inimigo? Beleza. E pra cá, então. E pra cá, então? Vamos por dentro aqui. Vamos por dentro, porque tem abrigo. Vamos pra cá porque tem cover ali Tá, esse sniper é o mais bostinha, né? O bostinha vai pelo telhado Não tem o que fazer, bostinha Sinto muito aí Você anda pouquíssimo E seu dano não é muito alto A outra aqui Vou mandar pra cá Não, esse é o Jacob A Sofia tá ali na frente Cara, eu vou mudar a cor dos personagens Do próximo vídeo, galera Talvez eu bote o golpe de inscritos também Aquele bicho tá armado Nossa, dois armados Esse é Stranger, ele é normal Ele não tem arma, beleza Cara, acho que a gente tem que fazer essa missão rápido, galera Nossa, tem três armados Aí é foda, foda Vamos lá Dá pra dar dois tiros de sniper, galera Mirar no torso, mano Dá mais um Ué, não dá pra dar? Ah, são dois tiros só Sacanagem Tá, então guarda ela aqui Não atira ainda, beleza Atirando Já tá morrendo Ah, mano Sério? Que você não Esse aqui você pega Beleza Caramba O dano isso Ah, mano Tá atrás da parede O negócio ali É sacanagem Ah, vou dar overwatch Na real não Espera Eu não dar overwatch agora não Eu tenho isso Atira aqui Beleza Fica aqui pra ficar Vamos pra esse lado Ah, tá aqui de dentro Dá pra atirar, mano Nossa Nossa Aqui de dentro Até dá pra atirar Mas eu não Eu duvido que eu vou acertar Eu não acerto aqui de dentro Ah, vamos vir pra cá Talvez aqui dê pra atirar Vamos lá Cara Sério? Porra Nenhum tiro Vamos lá Olha o que eu tive que fazer Pra acertar os tiros Cara Que bizarro Dá overwatch aqui Nesse bicho aqui Você volta pra cá Pra dentro Isso não vai acertar você Vai Foda Volta pra cá Eu vou tentar pará-lo Eu vou tentar pará-lo Pai Vai Não, filho Era pra atirar Beleza Pelo menos acertou Mas o foco Era o que tava na frente Boa 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 Eu posso ir pra cima dele Recebendo Acho que eu vou só vir pra cá E metralhar ele Lembrando que tem que avançar, galera Não pode demorar muito nessa missão Não pode demorar muito nessa missão Vamos avançar, então Vamos avançar, então Vamos avançar para as coordenadas Ah, tem a arma deles aqui Olha só Próximo turno eu pego Avançar sem medo aqui Eu estou no overwatch Não posso andar tanto assim Então vamos lá pra frente Não preciso recuperar o Will, não Vamos vir pra cá de uma vez Cara, pode vir inimigos de qualquer lado, galera É o seguinte Eu vou mirar pra cá agora Ou não Ir aqui também, vai Nada está chegando por mim Vai atirar, maluco? Hum Boa Isso foi um kill Matamos o Mindfrager Mindfrager é um problema Mindfrager pode ferrar uma missão inteira, galera Vamos fazer isso Tá, esse bicho vai com certeza avançar Eu tenho certeza, mano Mas vamos avançar com o nosso sniper Eles podem ficar muito atrás E a missão pode acabar dando errada Pegar nada não Vou jogar uma granada aqui Ué, não deu dano nele Não deu dano no bicho, cara Não deu dano no bicho, cara A granada Caramba Caramba, não morreu, cara Ah, peraí Vamos lá Ah, a cache Vamos lá matar Não resolveu com um, vai com o outro A gente tá quase no objetivo Tá longe pra cacete Mas vamos lá Tem um inimigo ali em cima, mano Cadê o Mindfrager que apareceu? Ah, tá morto ali, beleza O personagem matou Agora que eu lembrei Cara, acho que eu vou dar um Overwatch pra cá, mano Vai que vem um bicho por aqui Come o nosso rabo Pega essa arma aqui Aqui eu estou Vamos fazer isso Desculpa Tira na escada, vai Vai que desce alguém aqui Area covered Opa Será? Toma! Beleza É um Mimidon É um bicho que voa e ataca Mas ele já Já vai morrer Mindfrager Aí é foda, mano Aí é sacanagem Mindfrager não é justo, não Tinha outro Mindfrager Aí até é foda Aí é de cair o cu da bunda, galera Tá Aí é foda E pra cá Com você Sofia Da porrada no bicho Eu não vou acertar ninguém daqui com a Sofia, mano Pra cá pra frente Estou indo para fora. Puxando. Eu vou manter meus olhos abertos. É, lugar nenhum você tem visão, né, Sniper? Hum... Acho que eu vou avançar com esse personagem aqui. Vou meio que dar aquela avançada. Vou ver pra cá. Aqui tem que ser rápido, galera. Senão a gente se fode no final. Provavelmente vai estar cheio de bicho lá esperando a gente. Pô. Opa! Ah, o escudo. Covarde. 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 Beleza, esse bicho foi pro outro lado, mano. Será que ele sabe que tinha Overwatch ali? Será que a IA do jogo busca melhor caminho? Quando tem Overwatch... Opa! 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 Não resta will can he do mussu! dar mais um dash para não ficar atrás cara, ai essa missão, velho, não tá bem foda, galera eu vou pra cá, vou dar a volta aqui na real eu vou vim pra cá, vou puxar aqui pra frente olha quanto bicho, perto da nave nossa, uma metralhadora, que isso, o bicho tem uma metralhadora no braço galera, o bicho tem uma metralhadora no braço, velho como é que pode, cara o bicho ignorou o Overwatch, passou direto vou ignorar ele também quase morreu esse aí morre pro sangramento, creio eu, não vou precisar bater toma o que é nosso movimento? caralho essa arma desse personagem é muito ruim ele precisa de upgrade quem é que é nosso amigo? esse personagem tem um personagem asap, então daqui a pouco Encontrando o atleta. Estou saindo. Hum, eu vou aqui pra frente. Sim. Vamos para as coordenadas. Tomando o objetivo. Eu estou no Overwatch. Eu tenho quase certeza que eles vão só passar pelo avião ali e não vai dar para acertar. Mas não tem problema. Mais inimigos chegou na área. Caramba! Matamos um! Se não fosse o maldito vidro eu teria matado, eu acho. Eu acho. Cara, esses de trás não dá para matar não. Tem que ignorar. Filho da puta. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mindfrager. Pela parede! O bicho toma o controle da gente pela parede. Não é possível, cara. Ainda bem que está um do lado do outro ali. Tá. Letralhadora. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Todo mundo em pânico No nome de um fio Beleza Cara, tem mais? Tem mais inimigo Ah, estão em pânico Maravilha, é a nossa deixa É a nossa deixa, galera É a nossa deixa Dá pra extrair Nem todos os soldados vão conseguir extrair Mas vai lá Jacob E você pra cá Tudo que eu preciso é um tiro claro Mano Tá, beleza A cabeça tá desabilitada O que vai fazer com que ele não consiga Pular na cara de ninguém Isso é bom Baixa, despacha você O que vai fazer com que ele não consiga O Sniper tá muito longe Cara Aime Mas ele dá muito dano Ai, foda Deixar o Sniper aqui atrás com esses caras aqui é perigoso Foda que ele tá em Vamos reto pra cá Recebendo loud e clear Clear Recarregar Vou jogar uma granada neles Vai morrer um Vai danificar outros dois Boa Não, cara Bate no outro Bate no pesadão Ai, papai É agora o ataque O ataque dos aliens Não, bate no outro Que isso, cara Caralho Beleza Vai embora O plano é ir embora Vai embora geral Caralho, mano Vai embora pesadão Vai embora você também Caramba, galera Conseguimos Tá todo mundo a bordo Eu tenho medo que não dá pra ficar aqui mais tempo Muito mais tempo Coisas estão ficando muito feias aí embaixo Meu nome é Eileen Cidadã Eileen E é o meu dever De retorná-los para a casa salvo Caramba Esse foi o último abrigo dela Mas nós precisamos ir Beleza Caramba Os bichos tomaram o abrigo da menina Vai ter que fugir de casa Coitada Galera Vou falar uma coisa Essa missão foi maneira Não se compara A missão de invadir o ninho dos bichos Quer dizer A missão de invadir o ninho Foi mais tranquila Isso aqui é difícil Vambora Opa, galera Opa Batalha naval, galera Batalha naval não Batalha aérea Que porra é essa É grande Preparar todas as armas Ih, mano Personagem A nave luta sozinha Eu posso atirar Beleza Ok Ok Como é que eu faço Para dar returning fire Ah Opa A gente tem um módulo de defesa Massa Então tem batalha aérea Aqui, mano Eita Erramos o bicho Beleza Beleza Vou finalizar o bicho Tá quase morrendo Petalha o bicho Petalha o bicho, mano Vai nave Tá no cooldown Aêee Ameaça eliminada Caramba Que foda, mano Agora a gente tem Uma piloto de nave Que atira Nossa time chegou Até a mantícora Conseguiu escapar Do lugar Construído As máquinas Estão operacionais E armadas Beleza A gente deve Tudo a piloto De nome Eileen Que está cooperando Com o nosso time E mostrou Habilidades De pilotagem Excepcionais E a gente tem Um novo mantícora E uma nova Recruta Ih, mano O alienígena Daquele ovo Saiu de dentro Dele e começou Ah Foi ele Que causou o terremoto Blanchol Beleza Vamos recuperar Tudo Foi o alien Ah É o alienígena Do ovo, galera É ele O bichão Foi ele Que começou A causar Terremotos Caramba Bom, galera Esse vídeo Foi muito foda Da missão Eu vou encerrar Por aqui Então, beleza? Falou Tchau 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 Tchau